E aí pessoal do Arlene, tudo bem? O professor Diego Ngaré falando aqui, professor de artes, junto com a União Brasil, a Secretaria de Educação. Dando continuidade à nossa aula anterior, nós aprendemos a fazer um pássaro com tupete, sem tupete, a partir de formas geométricas. Então, hoje daremos início ao sombreamento. Nós vamos aprender a fazer um sombreamento no nosso desenho, para dar volume. Então, o nosso tópico de hoje, a nossa aula de hoje, é sombreamento. Bora lá lápis e borrachando na mão. Pessoal, então é o seguinte. Está dando para visualizar legal aí? Então, por enquanto, vamos usar esses dois desenhos que fizemos, que eu fiz na aula anterior. Aqui eu comecei a fazer um sombreamento. O sombreamento, ele serve para quê? Ou para indicar uma luz, né? De repente a luz pode vir daqui, e a sombra vai reagir de acordo de onde a luz parte. Ou você pode fazer um sombreamento para dar volume, para você destacar que aqui é uma parte um pouco mais volumosa, que tem um pouco mais de massa, digamos assim. Você pode sombrear, de repente, para mostrar que aqui é a parte que a luz não está batendo. Então, assim, é um trabalho de iluminação e sombreamento ao mesmo tempo, porque sombra e luz trabalham juntos. Então, aqui, por exemplo, na asa do nosso pássaro, eu posso chegar aqui, ó. O nosso lápis sempre bem apontado, tá? Então, eu posso chegar aqui e ir forçando as lacunas, ó. Eu faço um traço mais forte. Mas depois que acontecer o quê? Ó, aqui pela borda, ó. De uma forma bem suave, a gente começa um pouco mais forte, próximo às extremidades. E depois a gente vai suavizando assim, ó. Sempre com movimentos uniformes. Se você está fazendo em um sentido, continue fazendo no mesmo sentido, ó. A gente está dando o volume aqui na iluminação na asa do pássaro. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó. Existem várias formas de sombreamento. Eu estou ensinando a simples, que é com traçado linear. Existem outros que são a rachura. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente pode sombrear com traços numa direção e depois traços na outra direção. Mas isso vai ficar para um próximo estudo. Deu para captar ali bem? Acho que... Pegou um pouco. Ó. Traços. A gente pode sombrear assim, dessa forma, com linhas horizontais e verticais. ou seguindo essa linha linear. Então, vamos lá para a parte de baixo aqui do nosso pássaro. Aqui eu quero que ele fique mais escuro. Então, eu vou caprichar um pouco mais aqui na... no escurecimento. As extremidades, normalmente, também são mais escuras. Por exemplo, aqui eu quero dar uma arredondada nesse pescoço. que eu não gostei dele, fica muito reto. Aqui, ó. A gente faz assim. Vou dar uma curvada aqui, ó. Quero dar uma... uma estilizada. A gente consegue fazendo isso com o sombreamento, que é... esse movimento com lápis e esse... e essa técnica. Dá para usar com a borracha junto, mas eu estou ensinando hoje sem borracha. A borracha e o esfuminho, que é um outro instrumento para desenhar e fazer o sombreamento. A gente vai seguir na próxima aula. Então, aqui, ó. Por exemplo, o tupete dele. Posso, de repente, dar uma sombreada assim, ó. Faço mais escuro aqui na base e aqui, na ponta, deixo um pouco mais claro. Aqui na cauda, ó. só dar um foco na câmera aqui. Vamos lá, que nem, ó. Aqui na cauda, eu quero que a cauda, o final dela, fique um pouco mais escuro. Então, eu vou quase preencher por completo algumas partes e deixar algumas partes em brancos para eu destacar o desenho. Então, daí a gente vai aqui, ó. Aqui a gente pinta um pouco mais leve. E sempre no mesmo sentido. E tentando não deixar a marca do do lápis na na nossa parte mais clara, né? Para ela ficar mais uniforme. Aqui, ó. Vou fechando um pouco mais, ó. Aqui dá para a gente fazer um pouco mais de sombra até ficar um pouco mais claro. Nesse sentido, assim, ó. Agora, aqui na cabeça, ó. Mesma coisa. Vamos lá. Quero dar uma sombra aqui no olho do pássaro. Nossa, o pássaro vai ficar um pouco... Tanto sombrio. Ó. Estamos no bico. Quase pintando. Vai sombrei aqui, ó. Agora, vamos pegar essa cabeça aqui, ó. O que eu quero fazer? Aqui, como é um esboço nosso, eu vou tirar esse traço aqui para a gente ficar um pouco ficar um pouco mais claro. Porque isso aqui... Essas linhas do esboço a gente pode tirar, ó. A gente sempre tira, na verdade, porque a gente quer o que? A forma geral do animal. Então, assim. O que vai acontecer? Para dar um volume aqui de cabeça e tal, eu vou contornando pelas extremidades. Se eu quero que a cabeça aqui fique um pouco mais escura, eu jogo mais lápis aqui. Eu jogo um pouco mais de grafite aqui. Sempre de uma forma linear e com paciência. Feito isso, você viu que a gente ganhou uma forma? Aqui já dá um... outro tom. Então, aqui, ó. Para a gente só... Eu posso dar um volume aqui. De repente, aqui, ó. Fecha do... Pássimo. Então, assim, pessoal, ó. Aqui, temos a parte iluminada. A parte que está em branco. E, obviamente, a parte que está mais escura são as nossas sombras. Aí, depois que você já fez um mapa de onde você quer sombrear e clarear, você pode caprichar um pouco mais no preto. Pode deixar um pouco mais escuro, ó. Trazer um pretão aqui, ó. Aqui você pode puxar um pouco mais o preto. Aqui as patas já estão... É... É fina. A pata do pássaro. Então, a gente não precisa. Caso vocês queiram... Aqui, ó. A gente vai sombriando, ó. Vai deixando um cinza para dar a questão de volume, forma, formato, massa. Tá certo? Então, por enquanto, esse foi o nosso primeiro exercício de sombreamento. Pessoal, então, essa foi a aula de hoje. Trabalhamos o sombreamento. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa aula. Na aula seguinte, nós vamos continuar com novas técnicas de desenho relacionado à pintura e sombreamento. Ok? Então, até a próxima aula. Um abraço. Se cuidem. Tchau.